Música Quarta-feira, 18 de janeiro, o TV Notícias de hoje está só começando e com muita informação. E a partir de agora você fica com os nossos destaques. Doenças comuns em função das mudanças bruscas de temperatura. Tem muita gente sofrendo com gripes e alergias. Como estão os números da dengue em Uberlândia e o trabalho dos agentes no combate e prevenção da doença? Escolas preparatórias para concursos públicos aumentaram em 25% o número de alunos. É a busca pela estabilidade profissional. Você vai ver ainda uma reportagem sobre como escolher a primeira escolinha dos filhos. Situação não muito confortável para os pais e para as crianças. E ainda, pesquisa aponta que mais da metade da população tem o hábito da leitura. Mas o número ainda não é o ideal. Estas e outras reportagens você confere no TV Notícias desta quarta, que está no ar. Música Chuvas frequentes e mudança até no comportamento das pessoas em função do clima. Por causa disso, gripes, resfriados e outros problemas respiratórios são bem mais comuns nessa época do ano. Muito calor, sol, vento e chuva. Todas essas mudanças climáticas podem acontecer em um único dia de verão. Com as mudanças bruscas na temperatura, algumas doenças respiratórias costumam aparecer. Carlos tem rinite alérgica desde os 5 anos de idade e chega a carregar os remédios na mochila para conseguir trabalhar. Como o verão tem essas mudanças muito drásticas, de manhã está a meia no tempo e à tarde faz um calor e à noite volta a esfriar, eu tenho uma dificuldade de respiração e por conta disso eu espirro muito. Geralmente, quando é algo muito leve, eu geralmente só lavo o rosto, lavo o nariz, faço um gargarejo ou se persistir eu tomo os meus remédios. Segundo a pneumologista Adriana, quem possui algum tipo de doença respiratória não tem como evitar o mal-estar, apenas amenizar os sintomas. A melhor conduta é realmente usar o álcool em gel, quando mexer no lenço, lavar as mãos, então a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel ainda continua sendo a melhor prevenção. E as alergias também costumam aparecer nessa época do ano. As rinites alérgicas, a bronquite, a asma, ou mesmo um paciente com enfisema pode descompensar por causa dessas mudanças de temperatura. Já o vírus na gripe pode aparecer durante todo o ano. E como o contato é feito pelas vias respiratórias, a prevenção é necessária. Algumas medidas preventivas devem ser tomadas. Evitar a exposição à poeira, ao ácaro, nas viagens, principalmente agora na época das férias, ir para lugares que estão muito fechados, que estão com mofo, então às vezes podem descompensar. Então isso é uma forma de evitar essa exposição. Agora a mudança de temperatura é meio complicado, né? Aqui em Uberlândia, por exemplo, está calor, daqui a pouco está frio, muda a temperatura, chove. Então às vezes isso fica difícil de evitar. Então é mais complicado. Previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, amanhã vai ser de sol com muitas nuvens e céu parcialmente nublado. Tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima prevista de 20 e a máxima de 28 graus. Veja no mapa agora como fica o clima em outras cidades da região. Previsão de sol entre nuvens na maior parte do dia em Araxá. Mínima de 21 e máxima de 27 graus na cidade. Em Delta, a quinta-feira será de sol quente com possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Muito sol com pancadas de chuva também em Ituiutaba. A mínima prevista é de 25 e a máxima é de 31 graus. Mínima de 20 e máxima de 29 graus em Coromandel. A previsão é de muito sol com chuva a qualquer hora do dia. A gente continua falando de doenças comuns dessa época do ano, mas que é motivo de preocupação constante. A dengue. O problema até pode se agravar no período de chuvas. E mesmo com toda a orientação e prevenção, são registrados muitos casos ao longo de todo o ano. Sobre o trabalho dos agentes e das ações integradas também de combate ao mosquito transmissor, eu converso agora aqui nos estúdios com José Alberto Arruda, que é coordenador do programa de controle da dengue em Uberlândia. Arruda, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos estúdios. E eu faço a pergunta, a gente sabe que o problema da chuva é muito sério, mas principalmente a chuva. Quando ela vem, para, vem, porque acaba, as chuvas espartas que a gente chama, chove um tempo e para. E acaba ficando água parada. Nesse período, o trabalho muda em relação ao período climático também? Muda muito o direcionamento, até porque tem bairros que tem uma quantidade maior de criadouros, de depósitos, ao relento, do que outros. E aí, como você disse, esse período chuvoso e com calor cria praticamente uma estufa. Acelera o desenvolvimento do mosquito e a infestação nos bairros ocorre muito rapidamente. Então a gente tem que ter uma dinâmica de direcionamento para conter a transmissão. Principalmente a partir de agora, não vamos dizer em relação ao passado, até porque agora mudança de gestão, a gente sabe que mudam algumas orientações de trabalho, mas principalmente também porque algumas coisas aconteceram muito nos últimos tempos mesmo. Como relação ao mosquito, transmissor da dengue, também transmitiu outras doenças muito sérias. Como é que fica esse trabalho de integração entre as equipes e até de outras secretarias? Eu acredito que seja importante. Nós tivemos na segunda-feira um encontro e eu acho que teve um resultado muito significativo aí também, né Arruda? O prefeito defende muito isso, principalmente a integração dentro das secretarias. Nós fizemos agora o Cidade Limpa na região leste, fiz uma limpeza com remoção de objetos do quintal, limpeza de terreno, desobstrução de bueiro. E a integração é a grande marca da gestão do prefeito Adelmo. A gente vem tentando já a parceria com empresas para angariar a força através de convênios, o que vai possibilitar uma reação mais forte nesse momento em que o vetor se encontra muito potencializado. Consegue transmitir vírus diferentes que causam sequelas diferentes e a gente precisa reagir à altura. Eu diria para você hoje que ele está ganhando a briga, ele está mais forte que a gente. Como é que funciona agora, principalmente a partir de agora, o trabalho entre agentes e comunidade? A gente sabe que o número de agentes, infelizmente, não é suficiente para atender toda a cidade de uma única vez. Tem que ter todo um planejamento, inclusive, aí de ação. Mas como é que fica a partir de agora? A gente sabe que a conscientização ainda é a maior arma contra o mosquito. E como é que fica essa relação entre número de agentes, equipes e também cidade? Infelizmente, nós pegamos um quadro muito reduzido, o programa foi bem alterado naquilo que a gente acredita que é o melhor para combater esse transmissor. E a gente vem fazendo uma reestruturação, um redirecionamento do pouco que restou e estamos aí em conversações para contratar novos servidores. O importante, falar nesse momento, é que tem que contar com a parceria da sociedade, porque é um momento crucial. A zoonose, por si só, mesmo em condições normais, com todo o quadro disponível, não consegue sozinha. Então, é fundamental, nesse momento, o envolvimento da sociedade, o envolvimento das parcerias que a gente busca, para poder impedir a progressão desse mosquito, que vem aí causando estragos diferentes agora. Arruda, a gente tem o Lira, que é o levantamento de infestação rápida da dengue em si, da própria doença, e que praticamente todo mês ele saia esse índice e a gente tinha um controle melhor até para direcionar as ações. Isso realmente funciona, porque a gente imagina sempre assim, o bairro mais pobre é o bairro de periferia, tem mais terrenos baldios ou tem mais lixo, tem maior infestação. E a gente viu em alguns momentos que não era bem assim, até em bairros nobres a gente tinha infestação. É importante esse levantamento? Não dá para descartar nenhum tipo de pesquisa, de dado mais preciso? Eu te diria que ele é fundamental, porque ele dá o criador, o que você tem, o principal, onde o mosquito mais se reproduz, te dá o bairro mais infestado e você consegue direcionar em cima disso. Infelizmente, nesse momento, a gente não tem uma condição nem de realizar o Lira. Estamos planejando um Lira para março, mas nesse momento a gente trabalha em cima dos casos suspeitos que vêm das unidades de saúde, que também precisa de investir uma força, que precisa ser bloqueado, porque já há o indício da doença. Então, nós precisamos ter um reforço para trabalhar com o transmissor e não com o transmissor já levando o vício como estamos hoje. Entendi, olha só. Arruda, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Nosso tempo encerra aqui e é sempre importante reforçar a questão da conscientização, que ainda é a melhor arma contra o mosquito transmissor da doença. Tenho destacado isso, esse mosquito precisa ser tratado com o devido respeito, a sociedade precisa se envolver para que a gente tenha de volta o controle no nosso município, para não ter casos como microcefalia, que deixa realmente a criança em uma condição deplorável. É verdade, olha só, que situações mais graves até. Muito obrigado mais uma vez, Arruda. Escolas preparatórias para concursos públicos aumentaram em 25% o número de alunos. É a busca pela estabilidade profissional. Você confere depois do intervalo aqui no TV Notícias, que tem também uma reportagem sobre como escolher a primeira escolinha dos filhos. É um instante só. Eu volto já. A gente volta com o TV Notícias falando da criação dos filhos, mais precisamente de como escolher a primeira escolinha. Os pais têm que trabalhar e nem sempre tem alguém da família que pode ficar com os pequenos. E aí, a única opção são os espaços destinados para a educação e socialização das crianças. Difícil mesmo é, como se diz popularmente, cortar o cordão umbilical. Na reportagem de Lucas Cardoso e Lara Lacerda, você vai ver aí algumas dicas, desde como fazer a escolha certa à tranquilidade dos pais e filhos. Deixar o aconchego de casa para se aventurar em um ambiente novo pode ser um desafio. Quem vê a Ana Cecília no colo, grudada com a mãe, nem imagina que ela já frequenta a escolinha desde os quatro meses de vida. No início é um processo difícil, até a gente se acostumar com todos os professores, com os cuidadores. A gente sofre, mas com os dias passando, a gente vai ficando tranquila, porque a gente vai vendo como eles são bem cuidados. E a gente vai acostumando a rotina e eles também. A gente vai vendo que eles gostam de ficar, que não choram. Então, a gente vai passando essa tranquilidade para a gente e a gente vai acostumando. Segundo a psicopedagoga Eliane Santa Cecília, o ingresso da criança na primeira escola pode ser comparado ao corte do cordão umbilical. Para a especialista, é preciso muito cuidado neste momento. A mãe precisa de pensar que tudo que está ali tem que ser em benefício da criança. Então, dá o maior número de informações possíveis para essa creche. Hora de sono, se é que tem que tomar algum medicamento. Agora, o que a família tem que pensar? Que, na verdade, a escolha de ir para a escola ou ir para a creche tem que ser uma escolha muito definida entre o casal, se possível. Por quê? Porque vai ser uma escolha para o resto da vida dessas crianças. Então, é dolorido? É. A criança, quando é muito novinha, ela não sente essa ruptura. Por quê? Porque ela ainda, às vezes, é bebê de colo. Então, ela vai ser muito bem cuidada. Quando a criança já entende essa ruptura, esse corte, isso precisa ser conversado. E os pais estarem convictos que a melhor escolha está sendo a escola. Nesta escola, do bairro Santa Mônica, estão matriculados aproximadamente 160 alunos. O local recebe crianças de 4 a 8 anos. Segundo a diretora, as principais dúvidas dos pais são em relação à questão pedagógica. A dúvida principal mesmo é a questão pedagógica. O que pesa mesmo é o pedagógico. Como é os profissionais que nós temos na escola, se são os profissionais capacitados para atuar na área. Então, essa é uma das principais preocupações deles. A parte diversificada chama a atenção um pouco, sim. A questão da musicalização, como é trabalhado. Hoje em dia, nós sabemos que essa base curricular da musicalização é muito importante na aprendizagem do aluno. E o xadrez também. O xadrez, ele trabalha muito o raciocínio lógico do aluno. Então, isso chama muita atenção dos pais. É preciso levar em conta alguns fatores na hora dessa escolha importante. Primeiramente, a escola tem uma filosofia de trabalho que vá de encontro com essas famílias. Segundo, o fator segurança. Quem é que são as pessoas que vão levar, trazer, cuidar, administrar aquelas horas que as crianças vão passar na escola. Outro item importante é a questão da formação de formadores. Como é que a escola pensa, como é que a diretoria da escola pensa em relação à parte pedagógica? Porque a escola, diferente da creche, tem uma função de ensinar. A escola tem uma função educadora. Mas educadora no sentido escolar, pedagógico. Para isso, pais também precisam de perguntar. Filosofia da escola, metodologia, a formação dos educadores, como que é a hora do lanche. E, se possível, uma dica que, às vezes, a escola até convida os pais para poderem fazerem parte, é de ir visitar a escola no dia a dia, fora do período de matrícula. Visitar a escola no momento em que a escola esteja funcionando normalmente, para ver entrada, saída, deslocamento das crianças para o pátio. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria que, quando fossem escolher a escola, ficassem atentos. Para Tatiane, foi fundamental conhecer previamente a rotina da escola. Eu sempre pesquisei, olhei, conheci a escola de perto, visitei para conhecer a escola, como é os horários também, para a gente ver como é cuidado a criança. Busquei referências também de pessoas que já deixaram os filhos aqui. E foi esse conjunto de ações que fez eu gostar da escolinha e deixar ela aqui. Outra preocupação frequente é a questão da segurança. Por meio de monitores, a diretora fiscaliza toda a movimentação na escola. Mas este não é um benefício somente dela. Através de um aplicativo, os pais também têm acesso às câmeras de segurança do local. O monitoramento é muito importante para os pais e, principalmente, para nós. Porque, assim, a gente trabalha de forma clara, onde o monitoramento fica ligado 24 horas. O pai tem acesso, tanto de computador, de celulares. Ou seja, o pai está trabalhando, ele está vendo o filho, como está o conforto do filho dentro da escola. E, sim, é uma segurança, sim, porque nos ajuda muito com relação à questão do dia a dia do aluno aqui dentro, sabe? Então, assim, acredito que é uma forma de tranquilizar ambas as partes, escola e família. Tatiane não perde a oportunidade de ver a pequena Ana Cecília. Estou um pouquinho tranquila em casa. Eu sempre olho, dou uma olhadinha para ver o que ela está fazendo, como que ela está sendo cuidada, quais as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, eu estou sempre de olho, sim. Atenção você aí de casa. As inscrições para o concurso da UFO vão só até o dia 23 de janeiro, próxima segunda-feira. A taxa de inscrição é de R$ 60 a R$ 80. Estão sendo oferecidas seis vagas. Duas para auxiliar de creche, uma para ialotécnico, uma para médico ginecologista e obstetrícia e uma para médico do trabalho. A remuneração inicial é de R$ 1.834 a R$ 3.868, dependendo do cargo escolhido. Todas as informações estão no site www.ingresso.ufo.br barra concursos. Quem procura estabilidade no trabalho, a primeira opção é mesmo estudar muito para ser aprovado em um concurso público. Com o aumento do desemprego no país e com esse cenário econômico não muito favorável, aumentou e muito o número de pessoas que buscam essa oportunidade. As escolas preparatórias em Uberlândia, nos últimos meses, tiveram um aumento de aproximadamente 25% no número de alunos. Férias é o momento de descanso para uns e para outros, momentos de estudar mais. Quem deseja ser aprovado em um concurso público, não encontra tempo para parar de aprender. Cláudia é advogada e há um ano e meio se dedica exclusivamente a conseguir uma vaga na área jurídica. Eu estudo, seria 4 horas de manhã e mais 4 horas à tarde. E quando se aproxima o concurso, a gente passa a estudar à noite também, sem contar que tem o curso de dia de sábado também, que é o dia inteiro. Resumindo, estuda a semana inteira. E para quem estuda mais de 8 horas por dia, o apoio da família é fundamental. Também sabe da necessidade, sabe o que a gente precisa, sabe o que a gente está empenhado. Tem muito apoio, graças a Deus. Os concursos passaram a ser o meio que muita gente escolheu para ter estabilidade profissional e de renda. Há dois anos, a média de salário para procurador do trabalho, por exemplo, era de até 24 mil reais. E para um juiz federal, o valor era cerca de 23 mil. Dados apontam que o crescimento na procura por escolas preparatórias para concurso são de até 25% em Uberlândia. E os números no setor são cada vez maiores. Clever é professor de informática em um cursinho exclusivo para quem presta concursos. Ele reforça as principais dicas para quem deseja fazer esse tipo de prova. A primeira dica é não parar de estudar nunca. Agora a gente está num tempo de recesso, num período de recesso de concurso. Mas é não parar de estudar, não é desanimar. Continuar estudando, manter o foco nas principais matérias que caem em todos os concursos. E quando sair o edital, buscar as matérias específicas para dar conta da vaga, da oportunidade que abriu. E para quem deseja ser um aluno diferente dos demais, o professor orienta. Disciplina. Realmente é um tempo de você largar alguns prazeres, algumas atividades para dedicar ao seu sonho. É o sacrifício que a gente tem que fazer. O aluno tem que fazer, o aluno dedicado, diferencial, ele faz isso para passar. Em primeiro lugar, para entrar na sonhada vaga. Segundo essa psicóloga, para fazer uma boa prova, o candidato tem que estar o mais tranquilo possível e dar algumas dicas. Da véspera da prova até o dia da prova, até o momento da prova, é importante que ele inclua na rotina dele atividades de lazer ou de atividades físicas leves, como uma caminhada, algum tipo de atividade que movimente o corpo, aumente o processo de circulação sanguínea pelo corpo, que facilite um pouco mais, tanto no controle da ansiedade, como inclusive na concentração para o momento da prova. Depois do intervalo, pesquisa aponta que mais da metade da população tem o hábito da leitura, mas o número ainda não é o ideal. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Atenção para os alunos que não compareceram nas provas do Enad em dezembro do ano passado. Vocês devem procurar os coordenadores dos cursos de vocês e apresentarem a solicitação formal de dispensa com motivo da ausência. O registro desses pedidos tem que ser feito pelos gestores até o dia 31 de janeiro. Todas as informações estão no site portal.inep.gov.br.enad Você gosta de ler? Uma pesquisa realizada pelo Ibope aponta que em 2015, 56% da população respondeu ter o hábito de ler livros. O dado faz parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Mesmo mais da metade ter dito que gosta de ler, o número ainda é insatisfatório. Desde os nove anos de idade, Ângela é fã de leitura. Em 2015, leu mais de 30 livros. Ano passado foram sete. O número diminuiu para sobrar tempo de estudar para o vestibular. O hobby nasceu com o incentivo do pai. Ele me influenciou porque ele pegava livros do SESI, que ele trabalhava no Senai, na biblioteca de lá e trazia para mim quando era pequena. E era um monte de livros folclore, todos brasileiros. E daí começou crescendo. Foi livros fininhos, infantis, aí foi aumentando. Na estante do quarto, vários livros. E para guardar a coleção de mais de 80 obras, ela usa um baú. Dentro dos livros favoritos estão os de série, romance e autoajuda. Eu tento não correr, né? Porque a graça não é, eu não tento ler um livro rápido demais. Mas eu leio rápido quando é série, porque eu fico ansiosa para saber o que vem depois. Mas quando é um livro só, eu demoro nele, eu experimento ele, não corro com ele. Porque o gostoso é ler, né? Curtir, entender a história, a emoção, os personagens. Não tem necessidade de você correr com o livro. Quando o assunto é o hábito de ler, as respostas são variadas. Você tem o hábito de ler livros no dia a dia? Como eu sobrevivo da leitura, eu sobrevivo de vender a leitura, então eu acabo que me força a ler. Ah, geralmente eu gosto de ler mesmo é bíblia, agora livros mesmo, dependendo, né? Eu gosto de ler dicionário, essas coisas assim, dependendo do livro, né? Não. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope, o número de leitores no Brasil cresceu. Em 2011, representava 50% da população. Em 2015, o número aumentou para 56%. A pesquisa ainda mostra que, apesar do aumento no índice de leitura, o número ainda é pequeno. Os brasileiros leem apenas 4,6 livros por ano. Desse total, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 são lidos por vontade própria do leitor. Em Uberlândia, são várias estratégias para incentivar a população a ler mais. Através de projetos aqui dentro da biblioteca, projetos que a gente leva para ONGs, para outros lugares, de contação de histórias, projetos literários mesmo. Marcelo é proprietário de uma livraria. Ele conta que os livros infantis e infantos juvenil são os que mais vendem. Essa geração de pais, eles têm preocupado em incentivar os filhos à leitura, né? Então, você pega a nossa área hoje infantil e infantos juvenil, são uma das áreas nossas que mais sai, que mais tem procura. Então, eu acho que, e são os nossos futuros leitores, né? Então, sim, tem crescido bastante. Segundo o empresário, o hábito de leitura mudou nos últimos 10 anos. Era muito difícil você ver um pai comprar um livro para dar de presente para o filho no aniversário ou Natal. E hoje você vê, a gente tem datas comemorativas, realmente, assim, uma procura, uma demanda muito grande para livros, para presentear. Por dia, mais de mil pessoas visitam a Biblioteca Municipal. O setor de leitura conta com um acervo de aproximadamente 1.200 livros. No local, também há livros para pesquisa e estudo. E uma sala com obras para crianças e adolescentes. Para poder pegar o livro para levar para casa, ela precisa se tornar sócia. Se for menor de idade, esse tem que vir acompanhado de um responsável. O responsável portando identidade, CPF, comprovante de residência. Se for maior, é esses documentos. E uma colaboração de 4 reais, né? A pessoa fazendo o cadastro, ela pode usar a biblioteca durante um ano, levando dois exemplares. Ah, acabei de ler no outro dia. Pode vir, trocar. Denise explica que a população pode ajudar na ampliação do acervo com doações. No momento, a gente está pedindo mais doações na área da literatura infantil, do juvenil e dos romances, né? De autoajuda, de religião. Então, assim, é tudo muito... Toda doação é bem-vinda, mas essas serão mais bem-vindas ainda. Além da biblioteca, que é referência no bairro Fundinho, o Berlândia conta com mais três unidades do município. Nós temos aqui a Biblioteca Pública Municipal, nós temos a Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento, que é lá no bairro Roosevelt. Tem a do Campo Alegre, que é no bairro... Lá no Campo Alegre mesmo. E a do Céu, Shopping Park, que fica no Shopping Park. Quem tem o hábito de ler reconhece os benefícios que traz para o dia a dia. No caso da Ângela, aprendeu como se comunicar melhor. Principalmente na fala, né? Porque muitas palavras, desde pequena, eu já lia as palavras, ia procurando no dicionário. No dicionário pequenininho mesmo, porque na época não mexia em computador. Também curiosidades, né? Tipo, ele... No livro, você descobre coisas sobre outras culturas, cidades, sobre pessoas, né? Muitas coisas que você pode usar na sua vida. Bom, nós vimos aí na reportagem que é sempre bom estimular o hábito da leitura e que a gente percebe que os jovens gostam sim. Basta essa forcinha aí dos pais e educadores também. As oficinas mecânicas fecharam o ano com um aumento de aproximadamente 15% na procura pelos serviços básicos de manutenção dos veículos. E 2017 continua assim. Dezembro e janeiro são os meses favoritos para viajar. Com um longo período de férias, o pessoal costuma cair na estrada. E para não ficar às margens da rodovia, é necessário fazer a revisão do veículo. Eu faço regularmente. Quando é, no caso, é o tempo certo, eu faço. É dentro da quilometragem do carro, né? Na hora que eu vejo que o carro está precisando de alguma coisa, eu faço. Antes de viajar, não faço, não. Se tiver dentro do cronograma da montadora, eu faço. Se não tiver, não faço, não. Segundo este empresário do setor automotivo, no período de férias escolares, o movimento sobe mais de 15%. O ideal é que a pessoa tenha uma rotina para fazer as revisões preventivas que está consta no manual de qualquer veículo. Mesmo que uma revisão completa de um carro dure, em média, duas horas, muitas pessoas deixam para levar o carro na oficina em cima da hora. Com isso, o movimento aqui sobe 30% no começo do ano. Gilmar conta o que não pode deixar de ser feito antes de pegar a estrada. Você tem algumas coisas que você tem que fazer uma manutenção preventiva, que é troca de correia dentada, óleo de motor, filtro de óleo, alinhamento, balanceamento e uma revisão geral na suspensão. Outras medidas para manter um bom funcionamento do carro é verificar o nível de óleo e a calibragem dos pneus pelo menos uma vez por mês. E nunca esquecer de verificar o estepe. Na verdade, o estepe você não usa, você até esquece da manutenção dele, que é a calibragem. O problema do estepe, sempre que você fizer um alinhamento, um balançamento ou for viajar, pedir para fazer uma conferência antes. Por quê? Se você for usar o pneu de vermocho, a mesma coisa de estar com o pneu furado no estepe. Vale tudo para evitar que o carro quebre e ter uma viagem tranquila com a família. E a gente fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá! Um abraço e até amanhã às 7 da noite.